Olha só como eu fiz um assento pra essa banqueta com cabide de madeira. Esses cabides sobraram de um outro projeto que eu fiz e já postei aqui. Comprei eles na internet e saíram mais ou menos 3 reais cada. Passei um stem com cor pra proteger e deixar os cabides mais ou menos da cor do encosto da banqueta. Fiz 4 furos no assento da banqueta que nem tô mostrando no vídeo e lixei toda ela. A parte de metal eu pintei com tinta spray e o encosto eu passei stem. Fiz furos nos cabides com a mesma distância que eu fiz os furos no assento da banqueta. Vou utilizar essa pecinha que é um rebite com rosca interna e essa barra rosqueada de 5 milímetros. Eu passo a barra pelos furos da banqueta com o rebite já em uma das pontas e vou encaixando os cabides de madeira pelos furos que eu fiz. Na outra extremidade eu finalizo também com os rebites. É só rosquear eles na barra. Como eu não tinha cabides suficientes pra preencher, eu deixei um espaço entre eles de 1,5 centímetros. E pra deixar tudo bem firminho eu utilizei a braçadeira de nylon. Fiz o acabamento com um pouco de tinta spray e essa banqueta que antes era assim ficou assim. Fiz o teste aqui em casa e o assento ficou confortável e aguentou também o peso do meu marido que é de 80 quilos. Gostou? Meu nome é Raiza Guerra e sigo Mania pra mais dicas.